Fala galera, beleza? Amorismo Smartphone na área e mais um vídeo do Xiaomi India. Hoje a bola da vez é ele, o nosso queridinho Poco X3. E aí, será que muda muita coisa? Será que eu devo ou não comprar? Fica até o final que você vai saber tudo isso aí, se liga! Então vamos lá para o Poco X3 India. Logo de cara você pode ver aqui na caixa como identificar um India que ele não é NFC. É uma das alterações que é feita nessa versão. Ele não tem NFC, porém ele tem uma bateria de 6.000 mAh. A versão Poco X3 NFC, que é o global, ele tem 5.150 mAh e tem o NFC. Então esse tem quase 1.000 mAh a mais de bateria. Então aí cabe a cada um decidir o que precisa. Para quem não sabe, o NFC é uma ferramenta que é utilizada no celular para você cadastrar o seu cartão de crédito e efetuar pagamento. Se isso não for uma prioridade para você, então você vai ter mais bateria nessa versão. Tirando isso, o resto, tudo é igual. Eu vou abrir a caixa, vou mostrar para vocês como é que é o aparelho. Aqui a versão indiana, geralmente, no fundo da caixa você tem as informações do aparelho. No global é aqui do lado. Então vamos lá. Já fiz o corte aqui para poupar tempo. Mas o telefone ainda está da forma que veio. Tudo embalado. Não liguei ainda. Chavinha, mesma coisa normal. Manual. A capinha. Tudo igual a versão global. Capinha mesma. De silicone. Os manuais que ninguém lê. Chega aqui para o lado. O smartphone. Deixo ele aqui de lado. E outra diferença. O carregador é a mesma potência do global. O cabo é o mesmo. USB na ponta e USB-C na outra ponta para conectar o telefone. O carregador. Aqui vocês já podem ver que é diferente. Da versão global. Mesma potência. Só que uma tomada de 20A. Algumas pessoas têm essa tomada em casa. Outras não. Você coloca um adaptador que custa em média R$2,50, R$3,00 em qualquer material de construção. Como a gente já é uma loja e a gente vende. Eu já entrego já com o adaptador. O cliente pluga aqui. Já está resolvido o problema. Não precisa ter mais gasto nenhum. Vamos lá separar tudo aqui. E vamos para o smartphone. A versão global não muda nada esteticamente. Nada. Igualzinho. As mesmas entradas. Essa versão única diferença é que ela é um pouquinho mais grossa. Porque ela tem mais bateria. Então ela é um pouquinho mais grossa e um pouquinho mais pesada por conta disso. Vamos iniciar ele aqui. A mesma tela, gente. De 120 Hz, Full HD, IPS, LCD. Também não muda nada. Já vem com a película aplicada. Não sei se vocês conseguem verificar aqui. Igual a versão global. E vamos aqui para a primeira dúvida. A galera que pergunta se ele tem todos os idiomas. Gente, MIUI 12. Já estou super atualizado. E aqui é a mesma coisa. Ele vem aqui em inglês e índia. Mas a gente vai procurar aqui. Vamos lá procurar. Português Brasil. Olha lá. Português Brasil. Brasil aqui em cima. Eu vou iniciar ele aqui para vocês. Verem do começo até o final como é o telefone. Inclusive daqui a pouco eu vou estar colocando o chip nele. Para a gente testar a internet, testar a ligação. Vou fazer tudo aqui para vocês no vídeo. Para você ver que o telefone é igual ou idêntico à versão global. Aqui como eu já ensinei em algum vídeo passado. A gente tira os anúncios personalizados. Para a Xiaomi não ficar mandando propaganda e colocando propaganda em aplicativo para a gente. Vamos lá iniciando o aparelho. Muito rápido. Essa versão tem 6 GB de RAM. E vamos iniciar ele aqui. E a gente vai começar a ver. Gente, eu vou dar um corte aqui. E já volto com ele já iniciado. E já vou colocar o chip também para adiantar para vocês. Pronto, gente. Voltei com o telefone aqui já iniciado. Como vocês podem ver, já está com a internet funcionando. O Wi-Fi está desligado. E uma das primeiras diferenças que você pode verificar nesse telefone são as bandas de frequência de 4G. Ele não tem algumas bandas. Mas não quer dizer que ele não vai funcionar o 4G. Vai ter algumas regiões que ele não vai funcionar 4G. E vão ter algumas regiões que ele vai funcionar o 3G+. Você não vai ficar sem acessar a internet em nenhum momento. Ou você acessa pelo 4G ou você acessa pelo 3G+. Eu estou aqui na cidade de Salvador. E ele está aqui funcionando como 4G. Como vocês podem ver aqui, 4G funcionando normalmente. Tem um acesso total à internet. Vou acessar aqui, vamos colocar aqui no YouTube. Vamos procurar aqui o canal Amorim Smartphones. Amorim Smartphones. Vamos ver se a gente acha aqui. E vou reproduzir um vídeo. Amorim Smartphone na área e hoje tem teste de câmera top. Oco X3 Pro e Note 10 Pro Max. Internet funcionando rápida, sem travar. Beleza? Gente, vou fazer uma ligação para vocês verem aqui agora também. Que muita gente fala, o sinal é ruim, não presta, não pega. Gente, tudo isso é mito. A ligação é normal. Você não fica sem internet. Você não fica sem fazer ligação. Cadastrei o número de minha mãe aqui. E vou ligar para ela. Encosta aqui no microfone. Alô, minha mãe está me ouvindo direitinho aí? Estou, estou ouvindo bem. Dá um alô aí para o Brasil. Fala aí, alô Brasil. Alô Brasil. Tchau, tchau. Não pode xingar não, meu Deus. Ah, desculpa. Tchau. Como vocês puderam observar aí, a ligação perfeitamente. Ela me ouviu bem. Desculpa aí minha mãe, viu gente? Ela é assim mesmo. E tudo perfeitamente. A câmera, vou ligar a câmera aqui para vocês. A mesma câmera de 64 megapixels. Traseira e frontal. Aqui para vocês poderem me ver. Gente, outra coisa aqui. Configurações. Olha o que está escrito aqui. Versão da MIUI. Está vendo lá? Ela é índia. O que significa aqui, não sei se vocês podem ver. O indicativo antes desse XM é a região. Aqui quando tem IN, significa que é a região índia. Mas olha como essa ROM é considerada. Está vendo aqui? MIUI Global. Ele é um telefone global fabricado na Índia. Entendeu? Então isso aí é para a gente acabar com aquele mito de que telefone indiano não presta. De que a qualidade da tela é diferente. De que a gente não consegue fazer ligação. Que a gente não consegue acessar a internet. Gente, isso é mito. Isso é mito. Agora sim, a gente tem que se atentar a algumas versões. O que acontece em algumas versões? Eles modificam o aparelho. Aumenta a configuração. Ou diminui. Ou faz um downgrade. Ou dá mais memória RAM. Ou tem menos memória RAM. Então isso aí que a gente tem que ficar atento. Tem algumas versões que a gente tem que verificar se é igual a global. Esse aqui é igual. Você só não tem o NFC. E tem mais 6 mil de bateria. E o restante tudo igual. Fora as bandas de internet que eu acabei de explicar aqui. Que não afeta muita coisa. Você está utilizando normal 4G na minha cidade. Pelo menos funcionou tranquilamente. Espero que eu possa ter ajudado muita gente com esse vídeo. Muita gente que tem dúvida. Se comprar ou se não comprar. Eu, primeiro, informo que você verifique. Verifique se a versão índia o que é que muda e o que não muda para ver se te agrada ou não. Os que não mudam você compra. E o que muda você tem que ver se a mudança te agrada ou não. Vou pedir aí para vocês para se puder se inscrever no canal. Daquele like que ajuda a gente bastante a estar produzindo cada vez mais conteúdo como esse. E que possa estar esclarecendo cada vez mais a todos e facilite a sua compra. Muito obrigado aí. Aquele abraço da Mourinho Smartphones. E valeu galera. Brigadão. E valeu.